Vamos começar falando como é que está o novo cardápio do Hegel e quais são as mudanças? A gente inicia em 2016 de maneira bem desafiadora. O cardápio tem bastante investimento no sentido de insumos nobres, de ingredientes caros. E desse novo cardápio tem algum ingrediente novo? O que não tinha? Alguma coisa? Tem, tem bastante. A Rodona, por exemplo, é um prato novo que eu estou trazendo. Ela é soçada, é de chá de cuscuz, ela vem com uma coleta de azeite trufada, uma russão de gromel, é um prato bem interessante. Quais são os pratos mais pedidos? A gente tem uma procura grande por sucesso, pelo gaúcho, mas a gente também trabalha com peixes frescos, a gente trabalha com linguado, trabalha com salmão, com açúcar, a gente trabalha com polvo, o que tem também é a procura de massas e risotos, que a gente tem uma variedade grande. Trabalha com polvo, codorna, picanha de cordeiro. O chefe que tinha o sonho de ser piloto de avião e virou um piloto de panela. Eu fui piloto, na verdade, me formei aqui em Porto Alegre e trabalhei na região de porte em São Paulo. A família achou que eu estava louco, porque eu tinha largado o treino dos meus sonhos, porque eu escolhi ser piloto de avião, com sete anos de idade, e voltei para Porto Alegre para lavar louça, fazer cursos de gastronomia, cortar cebola, fazer tudo que o cozinheiro deve fazer desde o início. Então, para quem quer conhecer hoje sobre de Haver, o que o chefe Júlio indica? De pratos, sempre alguma coisa que tu nunca provou. Se tu encontra com um cardápio que é uma coisa que tu nunca provou, tu deve ser obrigado a provar aquilo. Tu precisa aprender que aquilo ali é uma coisa nova e que aquilo ali pode fazer bem. Se não te fazer tudo bem, nunca mais. Pronto.